O melhor de nós O tempo vai guardar Pra um dia sós a sua voz calar Você sabe tão bem Esse dia que vem Traz perigo pra quem vacila Pois sabe lá Se o tempo prega a peça E antes que você despeça A emoção vem pra ficar O melhor de nós É o tempo a recompor Algum tempo após O que de nós ficou De repente você Insegura-se Vem convidando do que sentia Pois sabe lá Quem não vive o momento Passa a vida atrás do tempo Na ilusão de alcançar Se enfeita Se enfeita Se pinta Se faz mais bonita Desminta Quem sabe Se o tempo acredita Se enfeita Se enfeita, se pinta, se faz mais bonita Desmenta, quem sabe, se o tempo acredita O melhor de nós, o tempo vai guardar O melhor de nós